Acesso a um mundo novo, acesso a conhecimento, acesso a uma nova cultura. Podemos oferecer cursos para as pessoas que têm pressa, que não têm pressa, que têm pouca disponibilidade, muita disponibilidade. Preparar o aluno para falar francês jurídico, para falar o francês se quiser ir para o Canadá, estudos para o Canadá, se quiser fazer as provas de proficiência na língua, eles têm bons professores, professores voltados para as necessidades que a gente tem. Então, se é uma coisa rápida e intensiva, você tem. Eu estava revendo aquele filme fofo do Le Petit Nicolau, eu achei, gente, eu consegui entender várias coisas, eu achei assim, fiquei maravilhada. Eu acho que eu estou falando bem francês a princípio, e entendendo tão bem. Très bien, acho bonitinho esse R, acho bem legal. Tchau, tchau.